o seguinte é fazer um vizinho rápido aqui eu acabei de bater a mt 07 ela tava aqui no odômetro que o tanque agora aqui na tal tá 469 não tá fácil velho você bota o aplicativo ali tem um desconto mas pra ser moto não é muita vantagem não que é só um real dois reais de desconto é pouca coisa pro carro tanque grande é vantagem enfim o dono tinha marcado aqui o seguinte o odômetro do trip 1 meu aqui é é um que eu não tô marcando não tô acompanhando mas o trip 2 é o tanque então ela entrou na reserva com 185 quilômetros aqui que eu fiz abasteci até ele eu acho que não pegou até a grade que eu não gosto de botar até a grade que fica muito fica muito cheio e não é legal aí aqui pegou 9.7 não já foi atendido valeu pegou 9.7 litros eu fiz uma conta rápida aqui ela tá fazendo 185 né com 9.7 litros deu 18.9 e assim no na média dela aqui tava dando 17 tá vendo 16.9 e eu ando né nem sempre sendo devagar quando tem espaço eu ando então eu não ando no modo econômico direto digamos assim então para quem tem essa dúvida aí na cidade na cidade esse circuito é 100% cidade deu 18.9 e 19 aí com litro você andando com uma pegada até razoável e é você você andar no modo econômico que você andar valeu que é você andar de boaça mesmo e não pegar muito trânsito pesado você vai com certeza vai fazer mais eu achava que ela ia fazer uns 16 ela tava uma coisa 16.9 né eu achava que ela tava fazendo menos mas é essa moto tem um tanque pequeno né são 14 litros então quando ela só usa 10 litros vai lá ela só usa 10 litros então quando dá reserva tem 4 litros ainda então autonomia baixa eu acho autonomia baixa você vê que eu não rodei nem 200 km na cidade a gente fica abastecer mas eu achei muito bom 19.1 litro você andando na pegada numa pegada até digamos assim um pouco até quando possível um pouquinho esportiva né mas é o trânsito que eu pego é carregado velho então nem sempre ela tá no modo econômico ligado beleza então só isso aí a dica aí pra quem tá pensando na 07 indico demais 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 o cara segurou o ônibus ali pra gente passar nele chama pai se você andar agora tá vendo o eco ligado se você andar com esse eco ligado ó tô de quarta 50 por hora não dá essa pegada quando eu aperto aqui ó apagou tá vendo ó a pista aqui tem espaço eu vou vou embora agora sim claro que nem da cidade segurança porque os motoristas aqui de natal são imprevisíveis totalmente imprevisíveis então não tem que ter cautela cautela porque né só quem sabe o prejuízo é quem cai de boa vai com o dedo no gostei inscreve no canal muito vídeo de 07 aí pra vim na venda muito vídeo aí pra vim agora pra vocês valeu obrigado gente um abraço tchau tchau